E você que tá precisando de lingerie, que tal? A linha Valfrança aqui no depósito de meia São Jorge. Gente, R$ 5,90. Olha só o que você leva. Vamos mostrar aqui, olha. Tem essa calça, tem aqui o sutiã. Aqui tem calça mais alta pra quem gosta. R$ 5,90. Gostou do preço? Sai daí que eu volto já.